E fala, gente linda! Tudo bem com vocês? Bora aprender a fazer, gente, um pudim, que leva apenas três ingredientes. Ah, ainda tá mais água no conto? Não, gente, pelo amor de Deus, a água você tem na torneira de sua casa, tá bom? Então, são três ingredientes que vocês vão precisar e fica simplesmente sensacional, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Olha, gente, aqui na panela eu vou ligar o fogo. Vamos acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. E agora, gente, é o seguinte, vamos deixar o açúcar, ele começar a derreter, pra depois a gente começar a mexer, tá ok? Olha, meus amores, se vocês observarem, começou a derreter assim nas laterais, é onde vamos começar a mexer sem parar, até o açúcar ele derreter por completo. Olha, gente, tá vendo? Já derreteu o pôr completo. Agora, com cuidado, vocês vão acrescentar meia xícara de chá de água, aos poucos e mexendo sem parar. Acrescentou toda a água, continua mexendo mais um pouquinho, tá vendo? Até, ó, essa partinha aqui, ó, que deu uma engrossadinha, derreteu novamente. Coisa rápida. Vou desligar o fogo e vamos, gente, dar uma esfriada, tá? Pra depois continuar a nossa receita. Bom, gente, com a nossa calda já fria, aqui na tigela eu vou acrescentar duas latas de leite condensado. E vou acrescentar dois potes, tá? De iogurte, tá? Natural. Perfeito. Olha só como que é fácil essa receita. E agora é só misturar bem. Agora, meus amores, eu vou espalhar a nossa misturinha. Aí agora, gente, vamos pegar um papel alumínio, lembrando que o lado brilhante para baixo, e vamos cobrir. E agora, meus amores, vamos levar lá no forno aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, uma hora, uma hora e dez, tá ok? Vou levar em banho-maria, tá? Água bem quente, fervendo. Aí eu vou preencher e jogar um pouquinho, gente, de vinagre, pra não achar aqui a nossa forma. Ok? Então, bora lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Bom, meus amores, então esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Peguem pra fazer na casa de vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso. Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, eu vou ficar aqui, ó, só fazendo vontade pra todo mundo, porque pensa num pudim, gente, maravilhoso. Com certeza é esse, ó. Hum, nossa. E aí 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 E aí